Boa noite. Aqui estamos nós. Obrigado por terem vindo. Aquela parte em que vemos o público, não é? Obrigado por terem enchido a sala. Um aplauso para vocês. Vou apresentar os meus amigos que vieram aqui comigo hoje. Que têm vindo comigo pela estrada fora. Um dia vamos fazer... Se isto corre bem, não é? Fazemos aqueles documentários na estrada. Só a falar de histórias porcas e tal. Com bolinha. Vou apresentar no piano alguém que não tem histórias porcas. É uma pessoa muito pura. Júlio Rezende. Grandíssimo. Aplausos. 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 No contrabaixo... Então, chegaram tarde, pá. Perderam o melhor. A partir daqui é sempre para baixo. Aplausos. Aplausos. No contrabaixo, meu querido amigo. Só toca porque é meu amigo aqui, portanto se ele mandar alguma balda, pá. Aplausos. Aplausos. E, na bateria, o lendário Bruno Pedroso. Queria-vos dizer algo... Ah, é um prazer enorme estar neste palco, onde já passaram grandes números do jazz. É um prazer, é um bocado intimidante, mas pronto, cá estamos nós para dar o nosso melhor. Talvez o nosso melhor não. Guardemos para outro sítio o nosso melhor. Aqui damos 80%. Não. Acho que está a fazer tudo bem. E nada, agora vamos fazer... Acho que já podem apagar as luzes, estou a sentir um bocadinho intimida. Isso, assim dá mais simpático. Pronto, agora foi-nos embora. Vamos fazer a próxima... Começámos com o Change, que é uma canção do primeiro disco, ao trabalho, como dizem os meios de comunicação. Esses. O Change e o Nada a que Esperar foram os dois temas que fizemos. Estão os dois no disco. E são meus e de um amigo meu. E agora vamos seguir com uma canção que é um poema do Fernando Pessoa. Um poema conhecido, não é? O Perságio e o Júlio fez uma belíssima canção. Eu espero que vocês gostem disto. A RTP veio filmar hoje o concerto. Não se sintam intimidades com os aplausos, nem quando eu vos pedi para cantar. É isso. Cantei ainda mais alto, mais forte, porque vão passar na RTP. Bem, Perságio. Isto está à borda do feedback. Pudeste fazer alguma coisa? Pudeste fazer alguma coisa? O amor quando se revela não se sabe revelar Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar Quem quer dizer quanto sente não sabe o que há de dizer Fala parece que mente Cala parece esquecer Ah, mas se ela adivinhasse Se pudesse ouvir o olhar E se um olhar lhe bastasse Para saber que estão a amar Para saber que estão a amar Para saber que estão a amar Mas quem sente muito cala Quem quer dizer quanto sente Fica sem alma nem fala Fica sem alma nem fala Fica só inteiramente Mas se isto puder contar O que não lhe ouso contar Já é mentira Já é mentira e que falei Porque lhe estou a falar O amor quando se revela Não se sabe revelar Sabe bem olhar para ela Mas não lhe sabe falar Mas não lhe sabe falar Continua muito E aí E aí E aí Se inscreva. A Marcela adivinhasse se pudesse ouvir o olhar E se um olhar lhe bastasse para saber que estão a amar Quem quer dizer quanto sente não sabe o que há de dizer Fala parece que mente, cala parece esquecer Mas se isto puder contar o que não lhe uso contar Já não terei que falar porque lhe estou a falar O amor quando se revela não se sabe revelar Quem sabe bem olhar para ele Mas não lhe sabe falar 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 Ah... 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 Ah...